Lá vai um boiadeiro Uê, boi, uê, boi Assim dizia a sua canção Canção que fala das suas pousadas Nas boiadas no meio do sertão Assim vai seguindo a sua jornada Deixando pela no estrada Uê, boi, uê, boi E foi cantando a sua canção Lá vai um boiadeiro Tocando a sua boiada Cantando pelas estradas Uê, boi, uê, boi Assim dizia a sua canção Canção que fala das suas pousadas Nas boiadas Nas boiadas também do sertão Assim vai seguindo a sua jornada Dançando pela no estrada Uê, boi, uê, boi E foi cantando a sua canção Eu, boi, uê, boi E foi cantando a sua canção Eu, boi, uê, boi, uê, boi